Segunda-feira, 22 de abril na novela A Terra Prometida. Jéssica se desculpa com Salmão e Raab, emocionando-se ao segurar o bebê Boaz nos braços. Inês discorre sobre fé com os estrangeiros presentes no acampamento. Tirda, Makir e Gael brincam com Aniel. Rakal e Bogotá expressam desejo de romper a aliança com Zareg. Aniel declara seu amor por Tirda e os filhos. Leia discorda das maldades de Samara e Tobias. Abu e Mireu aproximam-se do acampamento hebreu. Aruna e Eloy saem juntos da tenda para buscar leite, enquanto Mireu observa. Tobias ouve um barulho e corre para investigar, sendo golpeado por Abu e outro soldado que tentavam se esconder. Mireu se aproxima e também golpeia Tobias. Samara entra na cozinha coletiva e se depara com Aruna e Eloy. A esposa e o criado de Josué ficam constrangidos e saem do local. Abu e Mireu se confundem e acabam sequestrando Samara. Zaqueu encontra Tobias desmaiado. Mireu procura Lina e expressa tristeza por ter sequestrado uma mulher indefesa, enquanto Ula o admira. Na tenda de Darda, Tobias desperta com sintomas de falta de memória. No palácio, Abu entrega Samara ao rei Adonisedeque, onde a vilã grita e se debate. Úrsula admite ter gostado da hebreia, enquanto Samara percebe que foi confundida com a esposa de Josué. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações.